Eu não tenho medo de crise. Eu sempre falo que as crises são para, lamentável, enfraquecer os fracos e fortalecer os fortes, né? Porque quando você tem uma crise e você se dedica às soluções dos problemas, ela cria muita oportunidade para vocês. Tem as pessoas que vão chorar, as pessoas que vão só olhar o problema e eu vejo as soluções. Você vende o lencinho para quem está chorando, né? Então, as pessoas não devem ficar apavoradas com as crises. As crises são as grandes oportunidades de você se transformar de uma hora para outra, de um pequeno para um grande. Desde o primeiro momento que eu pensei em montar uma loja, eu visualizei uma grande loja. Você precisa colocar lá no teu subconsciente o máximo, né? Antes da Havan, eu tinha uma fábrica de toalha. Eu comprei uma fábrica de toalha com quatro teares velhos, de 1940, muito velho. Mas eu não deixava de chamar de fabriqueta, de fabriquinha, não. Era uma fábrica. Você tem que mentalizar que aquilo pode se transformar numa grande loja, num grande programa, numa grande fábrica. E eu tinha certeza, pelo que eu olhava no mercado, que a gente podia ter montado aí meu sócio uma loja que pudesse ser nacional. E fomos atrás desse objetivo. Eu, quando me separei, também acelerei mais ainda, né? Eu acredito muito em propaganda. Eu acredito em volumes, eu acredito em quantidades. Então, claro que era uma loja normal, em 91. E depois veio o marketing, mudando toda a estratégia. E depois veio a abertura do Collor, que veio as importações, que trouxe produtos diferenciados. Entrei aí no I99, na loja... Mas como é que foi aquele confisco do Collor lá? Deve ter te quebrado um cara ou não, pra você não ter óbvio. Ah, o confisco do Collor na época, ele prejudicou mais... O plano da Zélia Cardoso. É, mais a pessoa física do que a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica podia pagar contas com dívidas, né? E assim, foi acertando as contas e logo, logo a gente voltou a acelerar. Eu sempre também, eu não tenho medo de crise. Eu sempre falo que as crises são, pra lamentável, enfraquecer os fracos e fortalecer os fortes, né? Porque quando você tem uma crise e você se dedica às soluções dos problemas, ela cria muita oportunidade pra vocês. Tem as pessoas que vão chorar, as pessoas que vão só olhar o problema e eu vejo as soluções. E você vende um lencinho pra quem tá chorando, né? Então, as pessoas não devem ficar apavoradas com as crises. As crises são as grandes oportunidades de você se transformar de uma hora pra outra, de um pequeno pra um grande, de ter uma empresa maior, porque muita gente vai se apavorar e vai sucumbir uma crise. Então, coloque o pé no chão, foca nas soluções, nas soluções, esquece de se focar nos problemas e corre pra resolver. Todas as grandes crises que nós passamos, e eu já vivi dezenas delas, imagina que tem 36 anos de história, eu abri no Plano Cruzado, do Sarney. O Plano Cruzado deve ter sido lançado no começo do ano de 1986. Abri a loja em junho, e lá pra dois, três meses depois não tinha produto pra você comprar. Então, eu tava com a loja aberta. Teve o ágio, o racionamento. O racionamento, laçando o boi no pasto, vocês lembram disso? Lembro. Eu abri uma loja, eu com a loja aberta, e não tendo produto pra vender. Ou seja, passei de ficar ali me lamentando, pegamos um avião, eu e meu sócio, viajamos o Brasil, e descobrimos, naquele momento, que nós só vendíamos tecido, e não tinha cotas, na época era cota. Pra você comprar um carro, você pagava ágio, vocês lembram disso? Lembro, carne, leite. Ou você pagava um imposto maior de 40%, se fosse zero quilômetro a mais do que o preço. O que tá acontecendo hoje com o carro, né? Tá faltando um pouco hoje. Mas na época, eles chegavam a seis meses. E aí, o que nós fizemos? Pegamos dinheiro emprestado do Banco do Brasil, fomos pro Rio de Janeiro e São Paulo, visitar as lojas de fábricas, onde elas estavam lotadas de tecidos, de produtos. As fábricas não tinham, mas as lojas... Fomos lá com bastante dinheiro, compramos tudo o que pudimos no Rio de Janeiro e São Paulo, e aí transformamos a nossa empresa já. Fomos garimpando. Garimpando, né? E fomos até o problema. Então, não se apavorar com o problema. Vai focar na solução. Tudo tem solução. Desde que você esteja aberto pra encontrá-los. Então, pra nós, todas as grandes... Eu tive a crise de 2008 ali, da Bruno Brodas, todo teve, avança aí, o Fortalecida. Eu volto pra empresa. Eu tava mais nas decisões. Eu volto pro departamento de compras. Ah, você não tava no dia a dia? Não, eu tava no dia a dia, mas eu fico mais nos briefings, né? Cuidando de compra-venda marketing e tal. Mas você não se dedica a uma determinada função. Mas naquele momento, volto pro departamento de compras, pego os departamentos e troco tudo, faço novos caminhos. E de 2008 até 2015, a gente cresceu 50% ao ano. Saímos do faturamento de 250 milhões em 2009, pra 4 bilhões e meio em 2015. Todo mundo ali, vendo o que tá fazendo. Aí veio a crise de 2009. De novo. Senta, analisa. E é o seguinte, fazer mais do mesmo, cada vez melhor. Nós temos já uma fórmula, né? E essa fórmula a gente coloca ela em prática, se utilizando de mais dedicação, e que cada crise, de novo, passamos mal de novo. 2015, 2016, onde houve milhares. Foi milhões de empresas quebradas. Mas tem gente que vai falar, pra você que tem dinheiro, é fácil falar. Não. Às vezes você... Vou dizer um exemplo. Vamos lá. Às vezes você é pego de calça curta. Sempre quando vem uma crise, você vem subindo, 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 acelerando, acelerando. Ou você já pegou muito dinheiro no banco, né? Ou você tá cheio de estoque, e aí de repente vem uma crise. E por maior que você esteja, alguma coisa se desestrutura. Perfeito. Então você tem que parar, repensar, então 2015, 2016, a gente repensou de novo. E 17, 18, 19, aí vem a crise, aí crescendo de novo 50% ao ano. E agora... Aí vem a pandemia. Aí vem a pandemia, de novo. Refaz. Fechamos a loja. Fechamos a loja. E todas as crises nos deixam mais fortes. Todos nós passamos crises. Todos nós temos dificuldades. Eu falo que a nossa vida é uma montanha russa, né? Tem hora que você tá ali em cima... E é hora de... Não tá descendo, não é isso? Mas a hora que você tá descendo a montanha russa, você tem que ter força pra subir de novo. Dá o embalo e... É. Você muda nessa hora, Galvão. Mudo, mudo. Não, mas essa hora... Essa hora, a hora da dor... Mas é o que você falou, aí vem, né? Você falou calma, respira. Calma, respira. É na hora da dor, né? É na hora da dor que você muda. Você aprende pelo amor ou pela dor, né? Perfeito. Então, sobre isso, sobre dinheiro. Eu estou sempre investindo tudo que eu ganho. Tá acelerando a vontade do tamanho que tá, porque a gente sempre tudo o dinheiro ganhou, investiu. Ganhou, investiu. Então, uma empresa reinvestindo 36 anos, não tem como dar errado. Mas eu tenho uma frase muito legal sobre esse assunto, sobre dinheiro. A pessoa quebra por dois motivos. Por falta de dinheiro... Certo. Ou por excesso de crédito. Vou te explicar. Quando você tá numa situação difícil, ninguém mais te empresta dinheiro, você não tem crédito, você quebra. Mas também quando você tá numa situação muito boa, muito boa, e todo mundo acredita no que você, todo mundo oferece tudo pra você. Compra terreno, compra casa, compra avião, compra, pega dinheiro emprestado, pega tudo, né? E você pega tanto que depois você não consegue pagar. Então, a minha dica é, sempre com o pezinho no chão, sempre olhar a longo prazo, sempre saber que você vai ousar, mas tem como retornar. Na van é o seguinte, esse tempo todo a gente tem o estoque, ou contas a receber, ou dinheiro no caixa. Então, quando vem uma crise, eu paro um pouco de comprar, realizo o meu estoque, e coloco o dinheiro no caixa, porque eu tenho muitas contas a receber. E a van continua acelerando, mas sempre olhando no horizonte, e num país tão difícil quanto a gente tem aqui, nós somos heróis, né? O brasileiro é herói, herói. Cinco meses do ano pagando imposto. Mas tem grandes oportunidades. O Brasil é um país de oportunidade. Aí as pessoas perguntam assim, Luciano, mas o que é que começou o negócio? Eu queria ser um empreendedor, o que é que tem que fazer? Você tem que olhar o que você quer fazer, mapear no planejamento estratégico, o que você vai fazer melhor do que o concorrente. Você vai fazer uma pizzaria, ok? Que massa vai fazer? Uma massa mais fina, mais crocante, os ingredientes, não sei, qualquer um, ou um queijo diferenciado, ou você vai ter um bom atendimento à tua localização. Como é que você vai ser melhor do que o teu concorrente para você crescer? Para não ser mais um. Eu já tive, como eu falei para você, fábrica de toalha, tinturaria, malharia, bar, 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 bar. Já foi dono de bar. O maior bar da cidade. É o demônio. Era? Como é que é o nome? Caifá. Caifá. Era um bar que era tanto movimento, tanto movimento, que a gente se cercou ao redor e cobrava ingresso em 1989, 90, 90. É mesmo? Trazia bandas no final de semana, sexta, sábado, domingo. O teu negócio era fazer o bico rolo, assim, trabalhar. Era causar. Tudo aquilo que você vai fazer, tem que fazer o melhor. Não importa o que você vai fazer, você vai fazer sucesso num bar, numa pizzaria, numa loja, né? E como, eu tenho outra frase que eu gosto muito, é USA. Eu trabalho para mim na van. Você disse que eu trabalhou na Jovem Pan. Trabalhei. Então, eu trabalho para mim na Jovem Pan. A empresa é minha. Sim. Então, quanto mais você trabalha, mais se diferenciar, o sucesso é teu, não é só da Jovem Pan. Perfeito. Então, se você, como no meu caso, comecei lá, meu pai foi operário, minha mãe foi operário, eu também fui operário na mesma fábrica e fui trabalhar em uma expedição, eu imaginava como é que eu vou sair, como é que eu vou ajudar meus pais no futuro, como é que a nossa casa de madeira vai ser uma casa daqui a pouco cheia de cupim, meu pai é operário, minha mãe é operário, como é que eu vou poder ajudar os meus pais quando eles ficarem mais velhos? Eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, vou ser diferente. Então, eu não ficava conversando com um, com o outro. se eu fosse subir a escada, eu subi a escada correndo, se eu fizer a vida, me chamaram de ligeirinho, não parava nunca, sempre procurando emprego para fazer, indo atrás da bola e depois de três anos na expedição, o meu diretor, a minha gerida época, Juliano Chuma, que hoje é meu amigo, me chamou, nunca me esqueço embaixo da escada, se você não, você é muito bom para ficar aqui. Eu já percebi, você fica aqui o resto da vida, mas eu acho que você tem que crescer, olha só, e ser líder? E ser líder? Ele se eu ter agir um outro emprego, para ter de vendedor, lá no escritório grande, eu trabalhava na expedição, no escritório grande, tem uma oportunidade boa para ti, olha lá, teve a visão, e eu acho, eu disse, eu vou, outra coisa, coragem, coragem, eu vou, e aí fui para lá, e me encontrei com o vendedor, sou vendedor até hoje, eu adoro pessoas, eu não era paraçar, é bom, na época do telefone, eu falava tão alto, escritório, é verdade, o escritório enorme, eu usava aberto, e aí um dia, o diretor do escritório, chamou a minha gerente, diga por ser o problema, mas ninguém consegue trabalhar, trabalhar com ele aqui, mas é porque eu gosto, eu vou dentro do personagem, do vendedor, e aí como é que está, tudo bem, sabe aquele tecido verde, aquele pano assim, está vendendo para caramba, se eu não quer, eu vou mandar para o senhor, isso desde sempre, sempre gostei, é um prazer de fazer o trabalho, eu acho que quando você faz o que você gosta, as pessoas do outro lado sentem, o vendedor tem isso, e fazer da melhor, então, depois disso, eu acabei, é um desangue, a gente falou uma frase do dia, eu achei demais, a única profissão que existe é o vendedor, as outras, se o médico, se o médico é um bom vendedor, ele vai ser um grande médico, o vendedor é a única profissão, né, e aí depois a diretoria deu para eu vender, tudo que tinha na empresa, eu vendia fio, eu vendia sucata, eu vendia o carro da diretoria, tudo que tinha para vender, dá para o senhor que ele vende, aí tem uma história do diretor, que ele tinha, ela tinha um Galaxy para vender, um Galaxy, um Galaxy, um Galaxy, era Galaxy Opala, Fusca, Fuscão, né, eu vendia o Pó, aí ele disse, você não, estou vendendo para o carro novo, tem esse Galaxy branco, bonitão, né, e aí eu disse, putz, é um cara difícil de vender, é em Brusque, quem vai comprar um Galaxy, né, mas eu sabia que tinha um cara, que tinha comprado um Galaxy, mas não tinha o ar-condicionado, o ar-condicionado na época, era artigo de luxo no carro, até o rei que tinha, era opcional, era opcional, aí eu liguei para o caso, eu estou sabendo que tem um Galaxy, não tem ar-condicionado, tu tens o que fazer, tem um ar-condicionado aqui, mas tu vai tirar, vou tirar, aí eu peguei, vendi o ar-condicionado, quase com o preço do Galaxy, né, para ele, que ele queria, e depois eu vendi o Galaxy, quase ganhei dois carros na época, e a gente conta essa história, o diretor está vivo ainda, o senhor Hoff, Bickman, e a gente conta essa história, porque ele ficou impressionado, né, e outra coisa, o Luciano fez, foi aquela casa que você restaurou, da família, olha o que ele fez, que bacana, conta aí, você estava na obra, quando eu fui lá, eu vi que ela está linda, maravilhosa, está convidada aí o bola, obrigado, obrigado, essa fábrica que meu avô trabalhou, em 1909, que foi feita em 1892, que meus pais trabalharam, e eu trabalhei, foi toda a nossa família de operário, e praticamente toda a cidade, passou por essas fábricas, que eles chegaram a ter 5 mil colaboradores, depois ela quebrou, uns 15 anos atrás, eu adquiri há 5 anos atrás, e transformei, a fábrica desse caso Renault, hoje centro industrial Renault, em várias fábricas, e acabamos pegando toda a infraestrutura de lá, remodelamos, trouxemos, fez como era antigamente, a mesma cor, a casa foi restaurada, onde morou, e trouxemos isso novamente, para a cidade, como um presente, e hoje estamos trabalhando mais de mil funcionários, lá na fábrica de novo, e onde morou também, o Hoff, que é esse do Galaxy, e outra coisa que eu também sempre falo, se você trabalhou em uma empresa, nunca fale mal desta empresa, eu sou da minha opinião, você imagina, eu passei 7 anos, aprendi tudo lá, meu pai trabalhou 42 anos, meu avô que trabalhou 47 anos nessa empresa, nós devemos a nossa vida, e a nossa sobrevivência, por essa fábrica, o grupo Renault de Brusque, praticamente quase todo mundo, tinha alguém da família trabalhando ali, então, você passou por ali, jamais pode falar mal, da empresa que você trabalhou, que você ganhou o seu sustento, eu entendo assim, que as pessoas, conseguem o emprego, façam o melhor naquela empresa, e se você não estiver contente, continue fazendo o seu melhor, procure outra solução, outro local para trabalhar, e a hora que arranjou, vai lá, agradece o tempo que você está ali, muito obrigado, muito obrigado, por você ter me dado esse emprego, e vai para outro lugar, e lá também vai fazer o seu melhor, porque a vida é longa, e ela vai se apresentar, como melhor para as pessoas, que melhor fazem, e para as pessoas do bem, as pessoas que acreditam, no diferencial, então, eu acredito nisso, não é de graça que eu cheguei aqui hoje, eu sou um homem feliz da vida, eu falo sempre que, eu falo para meus filhos, inclusive, para mim, se o pai morreu hoje, pode dizer que o pai morreu, feliz da vida, eu tenho muito mais, do que eu almejei na minha vida, nunca eu sonhei, de chegar aonde eu cheguei, mas, queres mais do céu? Quero, mas não por, não por dinheiro, não é por dinheiro, não é por dinheiro, é que eu sei que, se nós continuarmos abrindo loja, eu abro oportunidade, para as novas pessoas, entrar na van, e dou oportunidade, para quem está comigo, já há 20, 30 anos, esse pessoal que entra na van, ele quer crescer, ele quer ganhar dinheiro, ele quer evoluir, se desenvolver profissionalmente, uma empresa precisa crescer, para dar oportunidade, de crescimento profissional, para quem entrou, então, é por isso que eu continuo acelerando, sonhando, abrindo loja, e o Luciano, quando vai parar? Só quando Jesus me chamar, é isso?